Música Meu herói, me leva pra casa. Estão sozinha hoje. E seu namorado? Ah, ele não vai saber. Ah, mas ele vai saber sim. Piranha. Ele não vai conseguir. A defesa do Gara é impenetrável. Você já ouviu falar no Titanic? Música Na história de hoje, amiguinho, se você quer sentir adrenalina na pele, Quando sua mãe dizer que não quer ouvir um pinho, pinho. Até a próxima. Meu nome é Marcelo Carvalho e... A minha voz não é aquela lá, viu? Bom, eu tentei, espero que gostem. Até que enfim, dessa vez durou mais. Oh, Lee, não está consciente, mas quer mostrar para o mundo o que pode fazer. E eu disse Hey, ei, 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 ei I disse, hey, what's going on? Uuuuh, uuuh, uuuuh. Deixe seu like e se inscreva no canal.